No amor, há momentos que a gente tem que dizer um para o outro. Decida! Relaxo, se deixar, vira relaxo, temporal, apago o forno. Porque você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som, diz que não tem nada bom que satisfaça o éxito. Você se esqueceu, que dentro desta casa eu existo. E em 82 casou comigo, por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude, você que vai tomar a decisão. Decida! Decida! Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio, talvez você precise usar colírio, pra enxergar o quanto ainda te amo. Decida! Você se esqueceu, que dentro desta casa eu existo. E em 82 casou comigo, por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar comigo Pra enxergar o quanto ainda me amo Pra enxergar o quanto ainda me amo Pra enxergar o quanto ainda me amo